Olá, meu nome é Manon e vivo em França. Gostaria de saber porquê que a extradição não é automática de um país para o outro, a nível europeu. É uma coisa, ao mesmo tempo, simples e complicada. Simples no plano político. Para que se possa mandar um criminoso de um país para o outro, para que ele vá preso, é preciso haver confiança entre os dois parceiros. Nos anos 80, com a luta antiterrorista em Espanha, por exemplo, a França acabou por extraditar os terroristas da ETA, mas só ao fim de quase 30 anos. Depois há um problema mais complicado. Para que se possa extraditar alguém de um país para o outro, é preciso ter a certeza de que aquela é a pessoa certa e de que os crimes de que é acusada são definidos da mesma forma em ambos os países e punidos da mesma maneira. É o que chamamos a dupla incriminação. Num sistema como o europeu, em que há 27 legislações diferentes, há o risco de haver 27 pequenas diferenças. Por isso, durante muito tempo, a extradição foi baseada nos tratados internacionais. Hoje, as coisas são diferentes porque, desde há cerca de 10 anos, há o que chamamos o mandado de captura europeu, que torna automática a extradição de um delinquente para outro país. É o que se passou, por exemplo, com o Sr. Assange, no que toca as relações entre o Reino Unido e a Suécia. Se quiser também colocar uma questão, vá a euronews.com.br e o traz talk.